e fala aí galera do youtube mais um vídeo aí no canal é os meus problemas são a felicidade de vocês né toda vez que a moto dá um probleminha a gente vai lá e resolve vocês vão sabendo como resolve se a moto não der defeito eu não faço vídeo e ninguém fica feliz né então vamos lá então galera o problema da burguinha aqui é o seguinte eu aperto o freio vira a chave e liga a moto eu acho que deva para ouvir o barulho no vídeo ela faz barulho e não liga tá vendo ali o motor esse aqui é o relé de partida então o que que eu fiz qual é a linha de raciocínio aqui a moto não liga o motor de arranque não gera para o motor de arranque gerar ele tem que ter energia o relé de partida que é o responsável por fazer essa transição da energia da bateria para o motor de partida então se a gente aqui acompanhar aqui ó o motor de partida da burguinha tá aqui né aqui o carburador aqui o a a entrada de ar embaixo dela motor de partida o cabo do motor de partida ele vem por aqui ó passa por baixo ali ó esse cabo aqui ó ele vem passa por aqui dá uma voltinha dá uma volta ali atrás e tal e vem por aqui e aqui dá pra vocês verem o positivo que vai para o motor de arranque e esse aqui é o positivo positivo que vem da bateria esses dois fios aqui são os fios do interruptor quando você aperta aqui aperta qualquer um dos dois três da burguinha tem que funcionar com qualquer um dos dois e aperta o start o start dá energia nesses dois fios aqui e aí quando ele é energizado com 12 volts a partir do do interruptor ele vai transmitir a energia do cabo da bateria para o cabo do arranque e aí como é que eu sei que o problema é ele ou pelo menos o que tá me levando aqui que o problema é ele aqui ó ligado em 20 volts eu liguei o positivo no cabo que vem da bateria e vou botar o negativo no negativo da bateria 16.6 volts então tem energia chegando da bateria para o relé de partida certo passo número 1 segundo a verificação que eu fiz existe energia passando para o outro lado quando você aperta então a gente vai passar esse cara daqui pra cá e vou manter o negativo lá na bateria aí agora que eu vou fazer virar a chave segurar o freio e apertar o start tem energia naquele positivo ali não tem não tem energia naquele positivo eu não posso ligar esse positivo naquele negativo ali né nesse positivo aqui porque vai passar corrente positiva daqui para cá eu tô testando um positivo com negativo só para saber se tem energia na verdade eu podia estar fazendo esse teste desse positivo com praticamente qualquer parte metálica da moto bom aqui não tem energia não tendo energia isso explica porque que o motor de arranque não está girando a energia não está passando do lado de cá para o lado de cá aí a gente já fez o teste vendo que não passa energia do positivo da bateria para o positivo do arranque porque o problema pode ser no interruptor então você vai fazer a mesma coisa como se fosse ligar a moto mas vai ligar aqui ó os dois fios do multímetro nos dois fiozinhos que estavam ali nesses dois terminais liga o multímetro nesses dois fios aí você vai lá ó tá para 20 volts que eu vou fazer aqui mesma coisa vou apertar o freio freio e vou apertar o botão de ligar moto então que eu aperto o botão vem 15 volts para os dois fios soltei o botão zero apertei o botão 15 volts então com isso a gente consegue testar aqui o interruptor está funcionando e está mandando 12 volts por relé porque como é que funciona o relé recebe energia de 12 volts nos dois pinos de baixo desses dois pinos aqui e quando ele recebe 12 volts nesses dois pinos aqui ele faz o contato entre os dois ele arma e faz o contato entre os dois de cima então é aí vocês vão me perguntar assim pô mas como é que eu sei que o meu arranque não está com defeito né bom existe um teste que a gente pode fazer também que é o seguinte vai precisar de um fio grosso o que você vai fazer você vai pegar vai fazer um contato direto desse terminal com esse terminal com a ignição ligada deixa eu ver se consigo gravar isso aqui a ignição está ligada aí agora eu vou pegar os dois polos positivos aqui do direto da bateria para o motor de arranque e a moto liga com isso a gente já pode ver que o problema não é do motor de arranque e nenhum dos outros sistemas da moto então a gente conseguiu testar o botão do interruptor a gente pode testar aqui nesses dois fios aqui que encaixam ali no relé a gente conseguiu testar o próprio relé você pode também pegar uma bateria fora botar 12 volts aqui nesses dois pinos aqui e ver se ele vai armar se ele vai armar ele pode estar bom pode funcionar aqui no meu caso vocês viram que ele arma ele faz o mas não passa energia para o motor de arranque então eu acredito que o relé de partida esteja com defeito então o que eu vou fazer amanhã ver se eu compro um relé de partida novo trocar esse cara aí e ver se vai funcionar é uma das vantagens né porque que é interessante porque que eu gosto de fazer essas coisas em casa primeiro porque pra mim o diagnóstico dependendo do problema nesse caso fazendo esse passo a passo direitinho você vê que o diagnóstico é bem pontual né a gente testou o botão não é botão a gente testou a bateria a bateria isso aproveita e testa a bateria assim o primeiro teste de todos né testar a própria bateria se você não tiver energia na bateria você não vai conseguir ligar a moto de jeito nenhum testar a bateria fácil também positivo no positivo negativo no negativo multímetro em 12V bom galera meu multímetro decidiu acabar a bateria enquanto eu estava fazendo aqui a medição então voltando ao assunto o primeiro teste que vocês vão fazer é com a bateria né botou botou negativo no negativo botou positivo no positivo e aí está marcando 12.4 beleza primeiro teste tem que ter energia na bateria se não tiver não dá pra fazer nada bateria nova que bonito então beleza tem 12V na bateria tem para esse segundo passo o interruptor está funcionando tirou os dois conectores ali do deixa eu ligar aqui mesmo de novo tirou os dois conectores ali do do relé ligou mediu apertou o botão tem 12V dois e meio tem beleza tem energia devia estar armando está fazendo barulhinho de cleck no meu caso aqui está está fazendo barulho de cleck beleza mas está de fato passando energia de um polo para o outro né está não está não está passando quer fazer o teste pega para ver se o motor está girando pega um fio grosso daqui para cá pá ligou ligou beleza o problema não é no arranque é no relé e é essa minha suspeita eu vou comprar amanhã um relé desse aí trocar aí eu faço a segunda metade do vídeo boto aí no canal e aí de não parecer para vocês o que aconteceu na verdade o vídeo vai cortar tipo ah galera partindo aí para a última parte do vídeo do relé de partida está aqui o relé de partida se alguém precisar comprar é o mesmo relé de partida da Intruder 125 902 80 430 ele vem com essas abinhas laterais aqui ó que é para prender ele de volta no lugar está aqui está aqui o original vocês podem ver que o original é um vãozinho né paralelo no Magnetron eu só tive que reaproveitar essas duas porcas que não vieram no novo eu peguei do antigo né e esse cara a gente vai colocar ele no lugar como o relé de partida não está aqui eu aproveitei para fazer uma reorganização dos cabos aqui e esses cabos por exemplo vão ser encaixados no relé aqui em cima mas não vão ficar aqui esse cabo vermelho aqui é também encaixado no relé então ele também não vai ficar para cá junto com esse cabo vermelho aqui que também vai no relé aí eu até vou botar antes dessa cena como é que estava antes aqui os cabos não estavam por dentro dessa capa plástica aí o que eu fiz peguei dei uma ajeitada esse conector aqui do afogador eu passei ele por outro lugar não está mais pegando em nada e botei os conectores todos para dentro daquela capa plástica ali então vocês vão ter vão ver que está bem mais arrumado do que estava antes e aí os cabos do relé vão ficar ali aproveitando que o relé está lá fora do lugar e eu organizei isso aqui ficou bem melhor né só ter certeza que nenhum cabo está pegando em nada e montar aí de volta no lugar beleza? beleza galera aqui eu já botei o relé de partida de volta no lugar aí agora eu vou tirar essa essa porca aqui tira a outra porca aí a gente pega o primeiro cabo que é o cabo do motor de arranque aí vai ficar aqui aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí Guarda. E lembrando que tudo isso que eu estou fazendo aí é com o motor de partida, é com a bateria desligada da moto. Aí agora é só conectar esses dois aqui, eles tem uma parte chata, essa parte chata é só botar uma encostada na outra, a parte redonda vai para fora, que é a posição correta. Aí está tudo apertado mais ou menos fraco, aí agora ligar a bateria, testar para ver se vai funcionar e apertar tudo forte. Aí já com a bateria ligada, testar. Bom galera, ligou, aí agora é só apertar os parafusos, está aí o relé de partida trocado, só apertar os parafusos e ver se for tudo certinho, fechar a moto. Aí galera, uma dica para quem precisar fazer essa troca, esses dois terminais aqui, eles alargaram um pouco, né? E o pinozinho nesse terminal aqui, ele é um pouco mais fino que o original, mas é muito pouca coisa. Aí o que eu fiz? Peguei aqui os conectores, peguei o ligado de bico e dei só uma apertadinha, assim por fora mesmo, pelo plástico, apertei um e apertei o outro. Aí agora quando eu coloco eles aqui no lugar, ele tem uma trava ali no meio, né? E aí quando você encaixa ali no pino, dá para ver ali o, aqui a travinha, ele tem que encaixar de uma forma que quando você encaixar, aqui ó, vou encaixar o primeiro. Se eu tenho que puxar ele para cima e sentir que ele está travadinho, né? Aí agora eu vou colocar o segundo. Mesma coisa, tem que sentir um clack e ele tem que ficar travado. Aí eu apertei um pouquinho com o alicá de bico, ficou perfeito. Aí eu já apertei os parafusos todos, com uma chave canhão 10, nem usei a chave de boca, a chave combinada, porque não precisa, aqui não, é para ficar preso. Aí é só você botar as capinhas de volta aqui, ó. Aí aqui eu botei a primeira capinha, né? Isso aqui é positivo, não pode encostar em nenhuma parte metálica da moto. E aqui, ó, só puxar para frente também. Pronto, aí vocês vêm que ficar bem isoladinho ali, ó. Esses dois fios aqui estão bem presinhos, não saem mais do lugar. Prendi dois parafusos aqui do relé, os dois parafusos do positivo. Já organizei esses cabos aqui para não ficar pegando em nada, está bem melhor do que está. Eu vou ver aqui exatamente onde é que eu vou deixar eles antes de colocar o banco e fechar. E aí ficou consertado, virou a chave. Ah, eu desconectei a bateria. Então, galera, o vídeo vai ficar por aí. A gente trocou o relé da partida da Burgman, ela continua ligando. Agora, só lembrando uma coisa aí, né? Eu não estava andando com a moto esses dias, enquanto o relé estava com defeito, mas eu esqueci completamente. A Burgman tem um sistema de partida pedal. E ele funciona. É só você colocar a moto no cavalete central, segura a moto pela alça traseira e pelo guidão com a outra mão, mete o pé no pedal e vai para baixo com a mão central, com a chave ligada, ela liga. É só não segurar ela aqui, mas vamos ver se... Ah, não, tem que apertar o freio. Não tem como. Então, está aí vocês podendo ver como é que liga ela no kick. E ela liga. Então, eu não precisava ter tido esse trabalho de não andar com a moto esses dias, podia ter andado. É só lembrar de ligar no pedal. Beleza, galera? Por isso que é importante ter tudo na moto funcionando direitinho. Se o relé de partida da D2 é feito, a moto tem um kick, tu usa o kick, vai embora. Beleza? Fica a dica também. A moto não está querendo ligar o arranque. Ficaram na rua. Pega o pedal. Kick no pedal. Vai embora. Não se esqueçam dele. Beleza, galera? Um abraço aí. Até o próximo vídeo.